A Caixa Econômica Federal depositará até o dia 31 de agosto mais de R$ 8 bilhões nas contas dos trabalhadores vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. E os trabalhadores poderão consultar o valor do crédito da distribuição dos lucros só a partir do dia 31 de agosto no aplicativo ou no site do FGTS. O dinheiro poderá ser retirado em condições especiais, como aposentadoria, demissões, compra da casa própria ou doença grave. E quem aderiu ao saque aniversário pode retirar uma parte do saldo até dois meses após o mês de nascimento. E é isso. Para mais informações, acesse o leiaagora.com.br e também as nossas redes sociais, nosso YouTube, Instagram e Facebook. Até mais!